O grão de bico fica super saboroso e perfeito para entrar no PF do dia a dia. Nós vamos preparar a receita porque deu tempo do grão de bico. O grão de bico cozinhou por 8 minutos na panela de pressão. E você sabe que antes disso ele ficou de molho na água por 8 horas com um pouquinho de bicarbonato de sódio, que é o segredo para acelerar o tempo do cozimento. Depois a gente escorreu, colocou uma água nova e aí sim levou para o fogo. Como a gente vai preparar um ensopado, não precisa escorrer o grão de bico, tá? A gente vai aproveitar que a água do cozimento, assim ele fica bem saboroso. É a mesma coisa que a gente faz com feijão. Inclusive, para quem está acostumado a preparar o feijão no dia a dia, essa receita, ó, você vai fazer de olhos fechados. A gente começa picando aqui os ingredientes do refogado. Então vamos lá. Cortou a cebola na metade. Essa quantidade que a gente está preparando aqui, uma xícara de chá, ela rende bem seis porções. Grão de bico, aliás, eu vou te dizer que combina, sim, muito com especiarias em geral. Eu vou usar a páprica, mas pode usar cominho, pode usar curry, que é uma combinação de especiarias. Pode usar uma pitada de canela, pimenta síria. Pode ir experimentando essas combinações, que o ensopado fica diferente a cada dia. Ah, antes de cortar o alho, eu já vou aquecer essa panela aqui. Vou deixar no fogo alto só para aquecer, tá? Dentinho de alho. Mas alho também combina muito bem com grão de bico. Com grãos em geral, né? Com lentilha, com feijão. Vamos picar picadinho aqui esse dentinho? E eu acho que a gente já pode colocar aqui uma colher de sopa de azeite. Antes mesmo de terminar de picar o alho, que você sabe, vai depois, porque o tempo de cozimento dele é menor do que o da cebola. Então, primeiro uma cebolinha. Antes de colocar o alho, vai o sal. Não só porque acelera aqui o processo, mas porque depois a gente também tem que temperar os grãos. Olha, aqui a gente tem dois caminhos. Um é só dar uma murchadinha na cebola, mas se você quiser dar aquele sabor um pouquinho mais caramelizado para o grão de bico, você pode dourar bem a cebola, tá? Fica, assim, um sabor muito gostoso. Deixa eu colocar um pouquinho mais de azeite aqui no fundo, ó, para a gente fritar o alho. Vai, uma colher de chá de páprica. E aí, como a gente quer soltar os aromas da páprica, dá uma queimadinha nela também aqui. Olha, raspa nesse fundo da panela. Hum, que cheiro bom! Não vou colocar louro aqui, porque a gente colocou no cozimento, mas já vou acrescentar duas conchas. E aqui é o mesmo esquema do feijão. Vou baixar um pouquinho o fogo. Raspa bem o fundinho aqui para pegar todos esses aromas e já vai amassando o grão de bico para formar um purezinho que vai engrossar o caldo aqui. Vou colocar agora todo o grão de bico com o caldo, tá? Porque a gente quer fazer aqui um ensopado, não é uma salada. Bom, agora o grão de bico precisa de mais dez minutinhos cozinhando no fogo médio. A última coisa que eu preciso fazer aqui, antes de a gente contar esses dez minutos, é já temperar com um pouquinho mais de sal, que eu temperei a cebola generosamente, mas aqui eu preciso colocar mais um pouquinho. E para quem quiser, eu quero uma pimentinha do reino vai bem também. Então, enquanto o grão de bico termina de cozinhar, eu vou dar uma geralzinha aqui. Já, já a gente monta, ó, PF. E aí E aí E aí E aí